O Balneário de Pedro Velho será palco de uma das melhores tardezinhas do batidão, no Baio Encontro dos Amigos, com Berguinho, o Moreninho dos Faredões, no Baio Encontro dos Amigos, no Balneário em Pedro Velho, é neste domingo, desde outubro, a partir de uma da tarde. Eu não vou parar, quero uma das melhores tardezinhas do batidão, no Baio Encontro dos Amigos, no Baio Encontro dos Amigos, no Balneário em Pedro Velho, Organização, Piedade e Família. E você não vai ficar de fora, essa é lotação. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar.